Anabelle Há muitos, muitos anos existia, num reino a beramar, uma virgem que bem se poderia Anabelle lhe chamar. Amava-me e seu sonho consistia em ter-me para amar. Eu era criança, ela era uma criança no reino a beramar, mas nosso amor chegava, ó Anabelle lhe, o amor a ultrapassar, amor que os próprios serafins celestes vieram a invejar. Foi por isso que há muitos, muitos anos, no reino a beramar, de uma nuvem soprou um vento e veio Anabelle lhe gelar. E seus nobres parentes se apressaram em de mim a afastar, para encerrá-la numa sepultura no reino a beramar. Os anjos, que não eram tão felizes, nos vieram a invejar. Sim, foi por isso, como todos sabem, no reino a beramar, que um vento veio à noite de uma nuvem Anabelle lhe matar. Mas nosso amor, o amor dos mais idosos, de mais firme pensar, podia ultrapassar. E nem anjos que vivam nas alturas, nem demônios do mar, jamais minha alma, da de Anabelle lhe, poderão separar. Pois quando surge a lua, há um sonho que flutua de Anabelle lhe no luar. E quando se ergue a estrela, o seu fulgor revela de Anabelle lhe o olhar. Assim, a noite inteira, eu passo junto a ela a minha vida, Aquela que amo, a companheira, na tumba a beira-mar, junto ao clamor do mar. Edgar Allan Poe E quando se ergue a estrela, o seu fulgor revela de Anabelle lhe 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 o seu ful